Olá, criançada e olá, pessoal. Olá, pessoal e olá, criançada. Hoje é segunda-feira, dia 28 de agosto de 2017. E hoje eu vou trazer aqui para o canal a coleção Era do Gelo 3, que o McDonald's distribuiu em agosto de 2009. Logo, nós vamos voltar aí no túnel do tempo, oito anos atrás, né? Oito anos atrás, aí, tem criança que está assistindo que tem essa idade, né? Bom, e eu vou trazer essa coleção atendendo a vários pedidos. Eu só não sei se eu vou conseguir mostrar todos eles aqui, ó. Porque veja a quantidade de pedidos que eu recebi da Era do Gelo, ó. Três, né? Então, eu acho que dessa vez nem vai dar para mostrar todos. Vai olhando. Vou mostrar assim, ó. No final, se der tempo, olha aí. Se der tempo, eu mostro alguns, tá? Foram vários os pedidos. Bom, de cara dá para falar aqui, ó. O Ninho Neto pediu bastante. O... Quem mais? O Paulo Vinícius, o Luiz Gustavo. Mas, ó. Eu vou mostrar no final do vídeo, tá? É melhor assim. Bom, essa coleção, ao todo, tinha oito brindes, oito brinquedos, né? Coleção completa. Que eu já vou mostrar aqui, ó. O Manny, Mamute Manny, aqui, ó. Ó, ó, pessoal. Aqui. O Diego. O Tigre, o Diego. O Cid, o Bicho Preguiça, aqui, ó. O Esquilo, o Scratch, aqui. A namorada dele, a Escratita. A Mamãe Dino, aqui, ó. Tá? O Huddy, esse branco aqui, ó. E o Buck, que é esse aqui, ó. Tá? Bom, apresentada a coleção completa, aí, agora eu vou apresentar um por um. Mostrando o que cada um deles faz, tá? Mas, antes de começar a apresentar a coleção, não esqueça, pessoal, de deixar o like. Aperta no joinha aí. É... Não esqueçam de deixar os comentários aqui embaixo, ó. Não esqueçam de compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos. Você que é novo no meu canal, não se esqueça de se inscrever, tá? Bom, então vamos lá. Vamos começar aqui a apresentar a coleção com o Manny. O Mamute Manny. É. Lembrando, conforme eu vou mostrando aqui, né, que essa coleção saiu diferente na época nos Estados Unidos. Lá não tinha essa folha, né? E aqui no Brasil, todos eles têm essa folha aqui. E... O Mamute lá tinha uma chave e tinha som, né? Reproduzia som. O Mamute, o Buck e o Seed. Eu sei que lá saiu diferente. E o nosso aqui não tem a chavinha, né? Bom, o que que faz o Mamute Manny aqui? Ele tem uma alavanca aqui, ó. Bem aqui nas costas, aqui, ó. Que faz ele movimentar... A cabeça, ó. Tá? Só isso. Tá? Ele é o maior de todos na coleção. Ah! E vamos lembrar aqui, ó. O que que tinha nesse desenho aqui, ó. Que com o tempo ele vai apagando. O Mamute Manny no... Tinha... A namorada dele lá, que eu esqueci o nome. Que é a Mamute A.L, né? Ó. Pode ver que ela aparece aí, né? Tá? Então... Vamos deixar aí. E vamos... É... Continuar apresentando a coleção. Então, agora com o Diego, o tigre... O tigre, dente de sabre... O Diego... Olha aí... Bom, o que que ele faz? Vamos ver o que ele faz. O Diego, você engatilha ele assim, ó. Tá? E... E solta, ó. E ele pula. Ó. A gente já viu esse dispositivo aqui, acho que num Homem-Aranha aqui no meu canal, né? E... É... Vamos falar aqui, ó. Né, ó. O que que tinha nessa folhinha aqui, com o tempo vai apagando? O Diego... Ele tinha o desenho do... Do Mamute Manny. Bem aí, ó. Nessa folhinha, tá? E vamos continuar apresentando a coleção aqui, com o CID. O Bicho Preguiça aqui, ó. O CID. Bom, na nossa coleção aqui do Brasil, o único que tem... É... Dispositivo eletrônico com alto-falante é o CID, tá? Como eu falei, lá fora saiu o Manny, o Buck e o... E acho que só. E lá não saiu com as folhinhas aqui. Tá? Bom, o... Eu já deixei ligado aqui, né? E vamos ouvir o que fala o nosso amigo CID aqui, ó. Vamos apertar o botão aqui, ó. Que delícia! Que delícia, né? Eu sou o gênio! Eu sou o gênio! Ele falou essas duas frases, ó. Que delícia! Eu sou o gênio! Tá bom? Que delícia! Eu sou o gênio! Olha aí, o Bicho... Ah, e lembrando que... Ele tá com três ovos aqui na mão, Que é da Mamãe Dino, né? E... Na folhinha dele aqui... Tem o... Justamente o desenho da... Da Mamãe Dino. Aqui, ó. Tá? Essa folhinha... Você esfregava pra esquentar, Ela mudava de cor. Então, esse foi o Bicho Preguiço CID. Vamos continuar apresentando o Scratch. O Esquilo Scratch. O Esquilo Prehistórico, né? Olha aí. Bom, o que que o Scratch faz? Ele tem um botão aqui, ó. Tá? Que quando você aperta, ele atira a nós aqui, ó. Ó. Atenção aqui, ó. Tá? Ó. Ele dispara a nós. Aqui, ó. Bom, vamos fazer só mais uma vez aqui. Encaixar aqui, ó. Ó. E apertar pra lá, ó. Lá pro Manny, de novo, ó. Tá? Bom, o que que tinha na folhinha do Scratch aqui, ó. Quando você esfregava aqui, ó. Que com o tempo ele perde essa... Essa propriedade aqui, ó. O Scratch, o desenho dele... Agora eu não lembro o que que era aqui. Depois eu preciso lembrar. Bom, pessoal. Eu lembrei. Quem aparecia na folha era a Scratita, né? A namorada dele. Bom, então esse foi o Scratch, né? E vamos seguir aqui com... Já que a gente apresentou o Scratch, Vamos apresentar a namorada dele, a Scratita, né? Olha aí. Ela tinha... O que que ela fazia aqui, ó? Ela tinha nós aqui, ó. Nas costas. Que quando se apertava, ela... Subia, né? Ejetava. Bom, e na folha dela aqui, ó. Que era verde. Já até perdeu a cor original dela. Ela tinha... É... Corações aqui, ó. Pra falar que ela estava apaixonada pelo Scratch ali, né? E fora isso, o que que ela faz? Ela tem articulação aqui nas... Nas duas... Nas duas... É... Patas dela aqui, ó. Tá? Vamos deixá-la aqui. Essa foi a Scratita. E vamos continuar apresentando com a Mamãe Dino, né? Ela aqui, ó. A Mamãe Dino. Olha aí. Bom, o que que ela... A Mamãe Dino faz aqui no caso? Ela tem articulações aqui, ó. Na... Nas duas patas delas aqui. Dela aqui, né? E... No mais... Ela tem duas cabeças aqui, ó. Uma fica escondida, tá? São duas... É... Fisionomias diferentes, tá? Olha aí. Uma, ela tá calma, normal, né? E outra, ela tá brava aqui, ó. Nervosa, ó. Mostrando os dentes. Tá? E na folhinha dela, ó. Dá até pra ver aqui. Ó. Da Mamãe Dino vinha o Cid. Olha aí. Tá? Vamos deixar ela aqui nessa posição aqui, né? E vamos continuar apresentando a coleção com o... Justamente o HUD. O outro dinossauro aqui, ó. Aí... Bom, o outro dinossauro também é quase igual a... A Mamãe Dino, né? Tem articulação nas duas patas aqui, ó. Traseiras aqui dele. E o que que ele faz? Ele tem... Quando você abaixa aqui, ó. Os braços. Os dois aqui, ó. Funciona como... Uma alavanca pra abrir a boca dele, ó. Bom, e na folhinha dele, ó. Vou mostrar aqui. Vinha justamente o desenho do Buck. Olha aí. Então, esse foi o nosso amigo HUD. Também é um dinossauro. E vamos apresentar o último... Personagem dessa coleção. Que é o Buck. Olha aí. Ele que... Ó. Lá nos Estados Unidos, Veio numa versão diferente. Veio com chave e som. E não tinha folhinha, como eu acabei de falar, né? Bom, o que que ele faz? Ele tem... Ele tem umas articulações aqui nos braços, né? Nas pernas, aqui, ó. Não, nas pernas não. Nas pernas não tem, não. É bem pouco a articulação, tá? Mas o que que ele faz? Você engatilha ele assim, ó. E quando você toca na mão dele, Ele destrava aqui e dá um giro, ó. É tão rápido que não dá nem pra ver, né? Você engatilha assim, ó. E toca na mão dele e ele vira, ó. Tá? Vou fazer bem devagar porque... Não dá pra ver, né? Ó. Ele faz esse movimento aqui, ó. Ó. Então, esse foi o Bucky. E o que que tinha aqui? Ó. A folha. Todas as folhas lá dos bonecos tinham essa cor, ó. Você esfregava aqui, ó. Assim, ó. E ele mudava a tonalidade aqui, ó. Dessa folha. Ficava um verde clarinho. Ó. Assim, mais ou menos, ó. E mostrava... Aí, no caso, parece que é um punhal, né? Uma faca aí, ó. Ó. Tinha que esfregar bastante pra aparecer o desenho. Ó. Acho que agora deu pra ver, né? Bom, então tá. Esse, então, foi o Bucky. O último personagem dessa coleção. Vou deixar ele travado aqui, assim. Aqui, ó. Então, assim, a gente encerra mais uma apresentação. De mais uma coleção. E... Aquela história de sempre, né? Vamos ver se eu consigo mostrar... Os... Inscritos que fizeram esse pedido aí, ó. Mandar um salve, um abraço. Muito obrigado. Continue acompanhando pra todos esses inscritos aí. O Ize Haruka, aí, ó. Pediu a coleção. O Ninho Neto pediu várias vezes. O Paulo Vinícius. O Luiz Gustavo. O Bruno Henrique. O Douglas Vieira. Sonic Boom. Anjos VRL. Eu vou pulando alguns. O Descratch Bolado. Débora e Matheus. O Douglas Vieira. Não sei se eu já falei, porque tem gente que vai pedindo várias vezes, né? O Breno Fabiano. O Felipe Araújo. TV. Guilherme Pequeno. O Vitor Dionísio. O Caluã Vorma. Delange Almeida. Murilo Guilherme. O João Vitor Patrocínio da Silva. O Hugo. Não sei falar, pronunciar esse nome aqui. Deve ser um nome alemão aí. Não sei. Não sei se todos eles estão me assistindo agora, né? Porque tem uns que já faz mais de um ano. O Matheus Miller Lourenço. Leonardo Lucas Silva Oliveira. Eu nem... O Paulo Zica 14, né? Faz tempo que eu não vejo o Paulo Zica que sumiu. Toys and Reviews BR. O Teodem Roger Serrão. Também pediu. Bom, aqueles que eu não tô falando, o nome tá aparecendo aí, né? Eu vou falando de alguns aqui, ó. Manassés Tobias. Emiliane Guerra. Tá? Marcos Vieira. Ó, Emiliane Guerra pediu um monte de vez. Então, ó. Um salve, um abraço. Muito obrigado aí pra Emiliane Guerra. O BR... O BR Slugames. João Maria Batista. Juan Jesus. José Henrique. Bom, essa aqui com certeza foi a coleção mais pedida de todos os templos, ó. Eu nem vou terminar de falar todos, porque senão eu vou ficar até amanhã aqui, ó. O pessoal vai me bater, ó. Raquel Ribeiro. Arthur Augusto Nonato. PMP Anime Games. Que faz tempo que eu não vejo, né? Mas deve tá me assistindo aí. Bom, eu pulei bastante, né? Nicole Cristina. Pronto. Acho que falei bastante, ó. Então, vamos voltar aqui, né? Pessoal, voltando a relembrar, né? Não esquece de dar um joinha, um like. Por gentileza. Não esqueçam de deixar os comentários aqui embaixo. Não esqueçam de compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos. Você que é novo no meu canal, não se esqueça de se inscrever. E todos vocês, não esqueçam de ativar o sininho aí pra receber o vídeo novo, assim, tá? Então, vou ficando por aqui. Continue acompanhando o meu canal, que daqui a pouco eu volto com mais um vídeo pra vocês. Muito obrigado e até mais.